Depende de nós, quem já foi ou ainda é criança Quem acredita ou tem esperança Quem faz tudo pra um mundo melhor Depende de nós, que o circo esteja armado Que o palhaço esteja engraçado Que o riso esteja no ar Sei que a gente precise sonhar Que os ventos cantem nos calhos Que as folhas percam o palho Que o sol descortigue mais as manhãs Depende de nós Se este mundo... Que o sol descortigue mais as manhãs